Música O saque é para todo o piauiense e orgulhado da sua terra Estamos aqui em Brasília, no Marina House, aguardando aqui a chegada de Franca Guiá Os ministros e deputados irão participar de uma grande festa aqui No Marina House, em Brasília, distrito federal Falar bem da minha terra, isso é muito fácil Falar bem do meu povo, é o que eu vou fazer Meu piauí querido, é pouco lembrado Por isso é que eu canto e falo com prazer Falar bem da minha terra, isso é muito fácil Falar bem do meu povo, é o que eu vou fazer Meu piauí querido, é pouco lembrado Por isso é que eu canto e falo com prazer Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato Valorizando o nosso piauí, nós temos aqui No Marina House, alguns registros Por exemplo, aqui de São Raimundo Nonato Serra da Capivara Pedra purada De mais ambientes aqui Todos eles comprovando a naturalidade Do grande ídolo, Blanca Guiá Temos aqui um grande mortuário Referenciando-se, Delta do Parnaíba, Piauí Falar bem da minha terra, isso é muito fácil Falar bem do meu povo, é o que eu vou fazer Meu piauí querido, é pouco lembrado Por isso é que eu canto e falo com prazer Falar bem da minha terra, isso é muito fácil Falar bem do meu povo, é o que eu vou fazer Meu piauí querido, é pouco lembrado Por isso é que eu canto e falo com prazer Serra da Capivara, em São Raimundo, no Nato Beleza igual a essa, só se eu ver de perto Serra das Confusões, em Caracol, que linda Venha nos visitar e verá o que eu digo No sul do nosso estado, poço violeta Formando arco-íris, quanta realeza Nosso Rio Gurgueia, que curvas bonitas Esse é meu Piauí, bonito de se ver Se você for pro norte, tem sete cidades É tudo deslumbrante, vá lá conferir Em Panaíba as praias são as mais bonitas O Delta, maravilha, lindo de se ver Teresina, nem se fala o calor das meninas O verde é um encanto, você vai gostar O Piauí tem muito mais e eu mostro agora Esse é meu Piauí, que eu gosto de cantar Um verdadeiro documentário aqui sobre o estado do Piauí Suas riquezas, seus costumes, suas tradições Demonstradas aqui, durante show espetacular Apresentado aqui, pelo cantor, pelo ídolo Filho daquele estado, Franja Guiara Gloriano, essa princesa invadece a gente Poeiras, tradições, história, monumentos Em picos o progresso cresce a cada dia Campo maior tem a melhor carne de sol Lá em Pedro II, artesana do puro São João do Piauí é muito especial Suas sachas juninas, as mais animadas Esse é meu Piauí, que não tem nada igual Serra da Capivara em São Raimundo, no Nato Beleza igual a essa, só se eu ver de perto Serra das Confusões em Caracol, que linda Venha nos visitar e verá o que eu digo No sul do nosso estado, poço violeta Formando arco-íris, quanta realeza Nosso Rio Burgué é aqui, curvas bonitas Esse é o Piauí bonito de se ver Se você for pro norte tem sete cidades É tudo deslumbrante, vá lá conferir Em Panaíba as praias são as mais bonitas O Delta maravilha lindo de se ver Teresina nem se fala o calor das meninas O verde é o encanto, você vai gostar O Piauí tem muito mais e eu mostro agora Esse é meu Piauí, que eu gosto de cantar Gloreando essa princesa invaidece a gente Poeiras, tradições, história, monumentos Em picos o progresso cresce a cada dia Campo Maior tem a melhor carne de sol Lá em Pedro II, artesanato puro São João do Piauí é muito especial Suas festas juninas, as mais animadas Esse é meu Piauí, que não tem nada igual Falar bem da minha terra, isso é muito fácil Falar bem do meu povo, é o que eu vou fazer Meu Piauí, querido, é pouco lembrado E aí, prefeito Piauí para o Piauí, né? Prazer, assistindo aí o show E assistiu o show de Franca Guiá Aqui no Marina House, em Brasília Em picos o progresso cresce a cada dia Campo Maior tem a melhor carne de sol Lá em Pedro II, artesanato puro E aí, prefeito, a gente está vendo aí Que realmente o Piauí é um potencial Em turismo, cultura E hoje nós estamos aqui com o nosso ídolo Franca Guiá Você veio diretamente lá do Piauí Pra prestigiá-lo, né? Juntamente com o vereador aí Senhora secretária, né? Secretária de Saúde, é E sua viagem aqui em Brasília? Olha, o Brasil, prazer, ele conheceu o Piauí Prazer, ele conheceu o Eiras Que é a primeira capital do estado Prazer, ele conheceu o Delta do Parraíba Prazer, ele conheceu Picos Piauí também, que é uma cidade E tem o que se ver A cidade turística também É isso aí, o Piauí é lindo Prefeito, em Picos aí, como é que vai a administração? Administração em Picos é 10 É seu primeiro mandato lá como prefeito? É meu primeiro mandato, com certeza Aí, do seu lado, é o presidente da Câmara? Vereador? É o vereador Rinaldin A secretária de Saúde, Tasmânia Medeiros Vereador, e como é que tá a sintonia aí O poder legislativo com o executivo lá em Picos? A sintonia do legislativo e executivo é a melhor possível Nós estamos nessa parceria com o prefeito Gil Ajudando a alavancar o progresso, como ele diz, né? Fazendo com que Picos seja destaque no cenário piauiense E também no Brasil É isso aí, vereador Que Deus ajude, que dê tudo certo Tá fixo pra vocês E tudo bem Um bom show aí Obrigado, professor O Picos cresce a cada dia Campo Maior tem a melhor carne de sol Lá em Pedro II, artesana do Furu São João do Piauí é muito especial O Picos cresce a cada dia